Conosco ao vivo, Adilson Costa da Defesa Civil de Maringá. E aí, Adilson, uma pergunta que eu quero fazer pra você, pra aqueles cidadãos que moram em locais de risco ou que estão em uma posição em que há o risco de queda de árvores, postes ou outros problemas devido à chuva, vendaval, que podem ainda acontecer na nossa região. Se alguma dessas pessoas presenciar ou estiver em uma situação de risco, quais os cuidados que devem ser tomados e o que ela pode fazer diante até da possibilidade da queda de uma árvore, de um poste em frente à casa ou até sobre a casa dessas pessoas? Corretamente. Ótimo questionamento. Acreditamos que nas próximas 72 horas não teremos temporais. Mas, se por um acaso aí, você que está assistindo e se deparar com a árvore caída, a primeira dica é não se aproxime dela. Mesmo porque nós não sabemos se está ela eletrificada, se algum poste caiu, se algo assim. Chame os órgãos de segurança, pode chamar a Defesa Civil, chamar o bombeiro, pode entrar nas redes sociais, enfim, meios de contato que não faltam. A segurança é sempre em primeiro lugar. Se por acaso você está na sua região e choveu forte, e você vê a pista alagada, e você vai pensar que dá para passar com o carro, primeira dica, pense duas vezes. Segunda dica, olhe para o meio-fio. Se você não vê o meio-fio, não tente passar. Muitas pessoas acabam tendo prejuízo justamente porque pressa. A gente sabe que com essa chover, você quer ir embora para casa. Então, acabam acontecendo acidentes e tudo mais. Então, dicas importantes que podem, de repente, evitar pequenos acidentes ou até mesmo tragédias, viu? Adilson, eu vou até aproveitar, vou pedir para você dar sequência. O nosso diretor, Márcio Cheques, vai pegar com você também, já o contato direto, que eu acredito que você deva ter, o pessoal da Defesa Civil, principalmente de outros municípios da nossa região, que eu sei que existe essa interação, para a gente trazer atualizações, até mesmo de Uarama, onde percebemos agora há pouco nas imagens, que houve uma destruição muito forte do terminal rodoviário, mesmo não sendo interditado, mas as pedras, o granizo muito grande acabou trazendo aí um prejuízo significativo. Adilson, em nome de toda a população maringaense, muito obrigado por atender a equipe do Cidade Alerta, e o Cidade Alerta vai estar sempre à disposição para trazer informações úteis à nossa população de Maringá e de toda a região, tá bom? Muito obrigado, Calil. Parabéns a toda a equipe, parabéns pela programação. Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Está aí a Dilson Costa, da Defesa Civil de Maringá, falando conosco. Diretor, vamos manter contato também com o pessoal da Defesa Civil em Uarama, para a gente trazer detalhes e informações do que aconteceu em Uarama atualizado, e principalmente desses estragos que a gente viu ali nas imagens, tá bom? Na sequência, você que é de Uarama, a gente vai trazer detalhes aí para você. E olha só.